Você sabia aí que o AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a segunda maior causa de morte entre as mulheres brasileiras? Ai, triste, né? Então é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Clínico Geral, o Dr. Ângelo Pimenta, e ainda com Sandra... Isida. Isida, é isso mesmo? Isida Gonçalves, que é presidente e fundadora da Associação Mineira do AVC. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Carlinhos. Uma honra tê-los aqui conosco. Triste saber essa realidade. É verdade. É assustador, assustador, quando a gente pensa que a segunda causa de morte de mulheres é por AVC. Pergunta, esse motivo é um fator externo ou é algo genético, algo hereditário? O fato das mulheres morrerem muito disso. Carol, essa estatística, ela muda um pouco. Sim. Então, nas pessoas mais jovens, o AVC é mais comum até em homens. Inclusive, eu estava conversando com a Sandra aqui, ela tem um caso que é emblemático. E depois, quando mais idosos, depois dos 69, 70 anos, que passa a ser mais comum em mulheres. Mas é para raciocinar que isso traz uma grande letalidade na população em geral. Sim. Sabe? Então, não pode ficar a mensagem que isso é um risco só para as mulheres. Entendi. Homens e mulheres. Como que a gente definiria, então, esse acidente vascular cerebral? O que pode causá-lo? O acidente vascular cerebral é quando você tem uma perda de neurônios, uma perda de cérebro por má perfusão de sangue. Ou porque parou de circular, porque bloqueou por um trombo, um coágulo, ou porque teve um sangramento. É o que se chama um AVC isquêmico, é quando parou de circular sangue naquela região e aquela região fica desvitalizada e perde a função. E o AVC hemorrágico é quando naquela região há um sangramento e também se perde a função ali e a pessoa pode ficar com alguma sequela ou mesmo ir à morte. Você trouxe aí um material, conta para a gente. É, aqui mostra o porquê que as mulheres são mais afetadas, né? Sim. Porque normalmente, né, bom dia em primeiro lugar, né, primeiramente as mulheres são mais afetadas porque as mulheres são as maiores cuidadoras, né? E apesar, assim, da gente avisar que o AVC atinge de 0 a 100 indistintamente, que a gente tem inclusive na associação uma criança de 4 aninhos, uma menina, a Lúcia, até a dona Maria de 99. Então, a gente percebe nessas pessoas o quanto que o AVC afeta. porque além das sequelas que ficam, né, das dificuldades, às vezes até invisíveis, né, doutor? Que é a dificuldade da fala, da compreensão, que às vezes não é visível. Então, as mulheres sofrem mais porque elas, às vezes, que o marido é sequelado, ou o tio, ou o pai, alguém da família, é ela que para de trabalhar. Ela que cuida. Então, toda a carga emocional também, a mulher, ela fica mais sobrecarregada. Então, por isso que a gente fala que não só as mulheres elas têm, mas elas também têm essa sobrecarga extra, né? É interessante que aqui, falando sobre alguns alertas, gente, fala sobre os principais aí, fatores de risco. Hipertensão. É o primeiro. É o mais importante. Então, se tiver que elencarmos aqui aonde iniciativa pública tem que trabalhar na população, é controle da hipertensão. Certo. Mas diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, sobrepeso, cigarro. Então, são todas doenças crônicas não transmissíveis que podem resultar no AVC. E é o que é o poder público e as pessoas têm que ir, e vem se conscientizando para diminuir esses fatores de risco para controlar melhor. E está dando certo. Existe um dado que no Brasil, depois que ele passou a compactuar com um plano que atinge toda a América Latina para reduzir a incidência de AVC na população, isso vem reduzindo. Então, a notícia boa que a gente precisa dar é que de 2010 para cá, teve uma queda na taxa de AVCs de mais ou menos 10% na população em geral. Então, quando a gente observa aquelas praças públicas com aqueles instrumentos de ginástica, vocês devem ter visto há um tempo atrás que o poder público vem tentando controlar o sal na dieta. Em restaurantes, você nem vê mais ali o saleiro mais. Exato. Então, são atitudes na nossa vida cotidiana que tem por trás a tentativa de diminuir a taxa de AVC na população. Não, fiquei assustada com isso aqui. Olha isso aqui. Essa nova incidência. Você sabia que um em cada quatro de nós terá a AVC? Misericórdia. Não, 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 não. Porque se pode ser evitado, nós vamos evitar, gente. Por favor. Deus nos deu inteligência para que a gente possa usá-la, né? É verdade. É isso mesmo. É interessante. Olha aqui para você ver. Então, são coisas que são evitáveis. É interessante que dentro das instruções aqui, faça atividade física moderada cinco vezes por semana. No mínimo meia hora? No mínimo meia hora. O ideal é estar sempre se movimentando. Se você puder ir até o trabalho a pé, se você puder subir lances de escada, é agregar o seu cotidiano na atividade física. Vamos aproveitar? Tem duas mulheres que passaram por AVC e eu quero que assiste junto com você aí, né? E com vocês aqui o depoimento delas e depois a gente continua falando. Eu sofri AVC em 2014, 21 de agosto de 2014. E graças a Deus e ao bom atendimento do sistema SUS, eu fiquei sem sequela. 24 horas após o incidente, eu fiquei sem sequela e hoje eu levo a minha vida naturalmente, fiz uma dieta, emagreci, eu faço academia e hoje eu sou diretora jurídica da AMAVC, a Associação Mineira do AVC, para ajudar na campanha de prevenção e cuidados ao AVC. Eu tive um AVC em 2008, segundo os médicos, foi em uma área nobre, então viveria em estado vegetativo, eu não sobreviveria, fiquei no CTI, não falava, não andava, mas tenho 11 anos e eu estou aqui pela glória de Deus. Depois disso, eu me casei, tive dois filhos e vivo a cada dia tentando esperar os meus limites. Claro que isso não é fácil, tem muito obstáculo, muito preconceito, mas nada te impede, vivo uma vida feliz após o AVC. Uau, que milagre, glória a Deus, e a gente estava conversando aqui, compartilhando, eu falo que o de tudo um pouco nos bastidores é um programa à parte. A primeira, a doutora do Cinei, ela salvou com as informações. Olha, interessante. E a segunda, a Iva Viviane, ela é um nosso milagre, porque ela estava noiva, e quando deu o AVC, que ela ficou um AVC muito grave, isquêmico, ela não conseguia abrir os olhos, ela estava de olho fechado e os médicos falaram, não tem jeito, vamos desligar os aparelhos. E o médico mais jovem, não, ela só tem 29 anos, vamos, Iva, acorda, você tem força. E ela ouvia, né? E ela ouvia. E ela tirou uma força de dentro, ela era noiva, tudo, e aí ela conseguiu abrir os olhos e dialogar, né, através do olhar com o médico. Devagarzinho, ela foi melhorando, e ela não tinha diagnóstico nem de andar, nem de falar, muito menos de casar. Ela se casou com um noivo maravilhoso e tem dois filhos. Que imenso! E ele é um bombeiro, né, que atuou em Brumadinho, na África, e é um casal excepcional. Então, eu fico pensando, eu gostaria que o senhor falasse sobre os sintomas. E por que perceber? Porque às vezes, eu escuto muito, a minha sogra, ela teve, e às vezes a pessoa só permite ir ao hospital, depois que às vezes já começou a entortar, e aí as sequelas são muito maiores. Quais seriam os sintomas? Então, é importante divulgar para as pessoas, para elas próprias e quem está em volta, reconhecer os primeiros sintomas de um AVC. Sim. Então, se a pessoa tem um déficit, uma deficiência focal em alguma área, por exemplo, perde o jogo de uma mão, de uma perna, da fala, ou não consegue enxergar subitamente, se você tem um déficit focal, é sinal que pode estar acontecendo um AVC. E o ideal é que você procure e chegue até o atendimento médico dentro dessas primeiras quatro horas e meia. Quando você procura um centro de atenção que tem uma equipe, um time de AVC, e chega nesse espaço, eles já têm condição de fazer o tratamento com a medicação, quando ele é isquêmico, que é a maioria, que dissolve o coágulo e você tem grande chance de sair dali vivo e sem sequelas. Mas o tempo é fundamental. Do início dos sintomas até a infusão dessa medicação que dissolve o coágulo, a melhor chance é dentro das primeiras quatro horas e meia. E além dessa medicação, por 24 horas você ainda tem a chance de ir para um serviço de hemodinâmica e o grupo de hemodinâmica que faz parte desse time de AVC tentar tirar o coágulo. Então, quando você consegue reperfundir aquela área, quer dizer, fazer o sangue circular novamente, você aumenta a taxa de sobrevida e diminui a chance de sequelas. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Qualquer sinal, procurar o hospital. E sintomas? Seria o quê? Dor de cabeça? Qual seria, doutor? Principalmente isso. Deficiência de alguma habilidade. Dor de cabeça mais intensa que já teve na vida, mas começou a perder jogo de mão, jogo de perna, dificuldade para falar. Então, você saiu do seu normal. Não está conseguindo coordenar uma função que era normal, isso já pode ser um AVC. Procurar, então, o serviço que tenha um time para poder te prestar essa assistência. Bom, então, para a gente... A gente está terminando aqui o nosso barco. Passa rápido, né? Conversa agora. Muito rápido. Passa rápido. Mas tem uma participação aqui, ó. Bom dia, né? Parabéns pelo programa. Amo, acesso todas as manhãs. Que honra. Muito obrigada. Ela perguntando para vocês. Doutor, o que pode causar o AVC hemorrágico, né? Obrigada, sou Maria aí de Caldas do Jorro, na Bahia. Deus abençoe. Obrigado pela pergunta. Primeiro lugar, hipertensão. Causa tanto hemorrágico quanto isquêmico. Mas o hemorrágico tem outras particularidades. Por exemplo, se a pessoa usa medicamento para deixar o sangue mais fluido, os anticoagulantes. Então, quem usa anticoagulante tem uma chance a mais de ter AVC hemorrágico. Os traumas, os traumatismos também. São pancadas. São pancadas. Então, essas são as principais. Mas os mesmos riscos do AVC isquêmico acompanham o risco de AVC hemorrágico. Mas o principal deles, hipertensão. Gente, vocês vão ter que voltar mais no programa. Porque tem muito gente perguntando e não dá tempo. E a Sandra tinha tanta coisa boa para falar. Eu queria até aproveitar para falar do meu marido que quando não teve o tempo, né? Ele ficou três dias sem diagnóstico, ele perdeu os movimentos, ficou só mexendo os olhos. Hoje ele mexe só os olhos, continua não falando e não mexendo, perdeu todo o momento. Mas a mente dele é tão perfeita que ele escreveu um livro, né? Usando só os olhos. É um recurso como o do Stephen Hawking, né? Que ele tem a voz metálica, sim. Mas ele consegue ter acesso à internet e tudo. Então, significa que o AVC não é o fim da linha. Que existe Vida Pós-Avc, que a gente como associação gostaria de deixar os nossos contatos aí. Para quem tiver alguma dúvida, queira saber mais, unir a gente nessa luta de conscientização. Sim. Onde vocês ficam? Em Lagoa Santa. Em Lagoa Santa. É, em Lagoa Santa, mas é para todos os estados, né? Associação Mineira do AVC. Volta mais? Ah, sim, com certeza. Volta mais? Com prazer. Porque realmente, infelizmente, se o índice de morte, né? E tenha acometido tantas pessoas, nós temos que falar mais, né? Com certeza. E temos que ajudar mais as pessoas. Tem muita gente perguntando, porque tem muita gente que está dormindo direito, não dormir bem, tem que vigiar, não tem? Tem que vigiar, principalmente se aquilo causa hipertensão, que é um dos motivos. E é em dolor, né? A hipertensão, diabetes, fibrilação, não dói, então a pessoa não percebe que tem. Então a importância é da prevenção. É verdade. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Gente, é muita informação, muito conteúdo aqui para você. E você vai absorvendo isso aí, ó, com essa matéria aí agora. Bora lá. A correria do dia a dia, situações que nos deixam tensos e sobrecarregados, causam o famoso estresse. E ele nada mais é do que uma resposta do nosso corpo aos estímulos que muita gente não sabe lidar. Acabava que eu era muito impulsiva, uma autocobrança muito grande. Então, isso, por várias vezes eu tive problemas de saúde, gastrite, bruxismo, que é o maxilar travando, alergias. Às vezes chegava a engordar muito. Isabela, antes engenheira mecânica e de alimento, trabalhava em uma empresa da família. Com o tempo, a dificuldade em administrar a vida pessoal e a profissional se tornou um problema ainda maior para ela. Eu pensava que não havia outra maneira, outra coisa a fazer, porque eu tinha que trabalhar mesmo, eu tinha que cumprir meta, eu tinha que dar conta da gestão da empresa. O estresse era muito constante, então eu saía de férias, voltava e continuava. O trabalho era, inclusive, maior. Eu comecei a ter dificuldades de visão e para falar e eu percebi que isso estava acontecendo, porque eu já tinha esse tipo de doença na família. Então, no momento que eu comecei a perceber isso, eu corri atrás da minha irmã e falei, me leva para o hospital. Aos 37 anos, Isabela estava tendo um acidente vascular cerebral. Uma das doenças que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. E um dos fatores causadores do AVC é justamente o que ela lutava, o estresse. Aí ali eu fiquei aproximadamente 27 dias entre CTI e a própria, o hospital mesmo, e tive lesões na área de linguagem. Porém, foi quase um ano para eu me recuperar totalmente de fala, leitura e escrita. E também as funções executivas, que são o quê? Interpretação de fatos, compreensão do que se ouve, memória. Com toda essa reviravolta, Isabela precisou mudar completamente de vida. Estudou, se especializou e se tornou terapeuta. Hoje, ela trabalha com técnicas de gestão do estresse e aumento da qualidade de vida. Me apaixonei por essa área da neurociência, do cérebro. Comecei a estudar essa área, fui para um seminário em Nova York, estudei fora. O meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a entenderem quais são os fatores estressores da vida delas, a entenderem quais são os recursos próprios e ensinar esses outros recursos, que são técnicas, que são a respiração, o riso, né? Que às vezes as pessoas não dão valor. Essas técnicas para poder administrar as questões do dia a dia delas. Seis anos após o incidente e de perceber que a vida estava por um fio, a terapeuta começou a ver a vida com outros olhos. E hoje, seu lema é esse. A gente encara diferente a vida. Então, as coisas que antes eram mais importantes, que talvez, por exemplo, estar certo, conseguir tudo, uma autocobrança excessiva, isso passa a não ter mais importância. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.